Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo E lembrar que eu tenho você Que eu tenho você Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo E lembrar que eu tenho você Que eu tenho você Não te prometo eternidade Mais dias te ofereço um milhão E deixo você com metade do meu coração Meu amor Meu amor Doce é o vento ao te encontrar Meu amor Meu amor Como lhe diz a que o rei Me me quitte pa Me me quitte pa